Bom dia a todos, no precioso nome do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma vez, juntos, pela graça do nosso Deus, confiado, descansado, na bondade, na soberania de Deus, que é riquíssima e misericórdia. Deus nos ajude, esta manhã, nesse segundo dia, nesta semana que estamos começando, eu quero ler uma escritura conhecida, que é no Sermão da Montanha, para a nossa reflexão nesta manhã, Jesus, no seu discurso, no capítulo 6 de São Mateus, o versículo de número 14, diz assim, olha, por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus usou, também, esta questão aqui, que nós estamos lendo, como a lei do retorno, isso é, eu serei perdoado, o tanto que eu perdoar. Ele limitou, deixou, vamos colocar assim, como se dando a nós a oportunidade, que tanto você quer ser abençoado, quanto de bênção você quer, o tanto que você quer receber de perdão das suas ofensas, é o tanto que você perdoar. Se você perdoar 50%, você será perdoado 50%. Mas a Bíblia não fala isso, pastor, sim. Vamos repetir o texto. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará. Não perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoa, você não é perdoado. Bom, 50% foi eu quem disse, eu estou colocando, se você perdoar 10%, Deus é justo, você será perdoado 10%. Se você é perdoado 50%, ou você perdoa 50%, melhor, você será perdoado 50%. A questão do perdão tem muito a ver com a pessoa e não com o outro. Agora, o profeta disse que o amor divino está baseado no perdão. Quem não perdoa, não ama. Quem não ama, não tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo. Porque somente o novo nascimento te dá direito do Espírito Santo. Novo nascimento não é o batismo com o Espírito Santo. Novo nascimento, ele te deixa apto para receber o Espírito Santo. O que eu quero deixar nesta manhã, para a ajuda de todos nós, é com relação a duas coisas, dois pontos aqui, eu quero deixar, tratar aqui, para a nossa meditação nesta manhã. Um dos pontos é aquelas pessoas que elas perdoam, só que elas não sabem quando elas perdoaram ou não. Exemplo, se eu perdoei, mas por que eu fico lembrando? Então, ela acha porque lembra, ela não perdoou. Agora, como eu sei se eu perdoei ou não? Bom, se eu posso amar. Se o amor divino está baseado no perdão, aprendemos na mensagem, está baseado no perdão, Então, nós vamos observar que Jesus está dizendo que eu serei perdoado o tanto que eu perdoar. Essa medida sou eu quem dou. Agora, as pessoas, o lembrar não significa que você não perdoou. Você não tem esse poder de esquecer. Só Deus tem esse poder de esquecer. Agora, como eu sei, quando você lembrar daquilo, algo que alguém cometeu contra você, e aquilo não causar nenhuma reação em você. Quando você vê uma pessoa que ela vive uma vida de revolta, ela é uma pessoa magoada, ela é ferida, ela vive em ressentimento, como diz o apóstolo São Paulo. Ressentimento. Sentimento e ressentimento. Ela viveu algo e vive ressentindo aquilo. Quando você lembra daquilo, e aquilo traz no seu consciente, ou mesmo no inconsciente, uma reação de revolta, e você começa a expor, vomitar tudo aquilo. Você está vivendo aquele momento de novo. Essa pessoa, ela não tem um coração perdoador. Ela não pode amar. Então, eu estou aqui baseado numa pergunta, estou fazendo essa manhã. Quando você, alguém fez grandes males para você, aí, essa pessoa, uma pessoa magoada, é uma pessoa que tomou o veneno, ela quer que os outros morram. Ela fica constantemente lançando a fronta, lançando pedrada, acusando, mentindo, blasfemando contra, julgando as pessoas por aquilo que elas são. Isso é o julgamento. É nada mais de aquilo que eu julgo que as pessoas são, como eu sou. Porque eu sou aquilo que eu estou dizendo que a outra é. Isso é julgamento. Então, ela não perdoa, então, ela tem que esbravejar, colocar para fora, sua revolta, sua mágoa. Esse é um dos pontos. Por ela não ser perdoada, seus pecados. Elas, então, não perdoam. Elas não perdoam e não são perdoadas. Agora, o segundo top é, uma das terríveis coisas que as pessoas vivem constante, altas e baixas, é comum você ver pessoas que nunca têm firmeza. Você vê um crente hoje, ele está firme, amanhã esse crente é o voo do papagaio. Se uma coisa ofendeu ele, ele vai a zero. Você elogiou ele, ele sobe lá em cima. Recebe uma crítica, ele vai lá embaixo. Ele não tem firmeza, não é de confiança. O evangelho de Jesus, o perdoar, vou trabalhar mais dois pontos com você, que tem a dúvida com relação ao perdão. O perdoar, só perdoa quem é forte, você pode lembrar, mas quando você perdoou, você não toca mais naquele assunto. Então, foi sepultado, foi lançado fora. Agora, uma das piores coisas que existe para um coração magoado, ferido e não regenerado, que não teve um novo nascimento, é o que mais machuca esse coração, ou uma pessoa, é muitos deles se perdem. Quando? Porque eles não acham neles o que eles exigem dos outros. Ele exige dos outros santidade, ele não tem. Ele exige dos outros capacidade, ele não tem. Ele exige do outro amor, ele não tem. Ele exige do outro compreensão, ele não tem. Ele exige do outro fidelidade, lealdade, ele não é leal. Ele exige do outro parcialidade, ele é imparcial. Porque tudo está no coração. Ele não tem o que ele exige dos outros. Ele não tem para dar. Como ele não tem para dar, automaticamente, ele não quer que o outro dê o que tem. Porque se o outro dá, causa inveja nele, e atrás da inveja vem o ódio, vem o rancor. Então, esse coração, ele está inapto. É um coração que não é capaz de perdoar. Porque ele guarda ressentimento. Ele não tem um coração perdoador. E aí, atrás de tudo isso, vem a blasfêmia. Isso é comum você ver as pessoas dizerem de palavras de tão baixo escalão de uma pessoa que nem sequer deve para ele nem obrigação. Você fala, por que, pastor? Por que a pessoa faz isso com quem ela não conhece? Julga alguém que ela não conhece, nunca esteve com ela, nunca conviveu com ela. Por que ela, quando alguém julga? Vamos para a questão do julgamento, do ódio, do rancor. Uma passagem muito clara está em Lucas, capítulo de número 15. São Lucas 15, é o capítulo das festas. Lá nós encontramos a passagem de uma lição infinita para as nossas vidas, que é a parábola do filho pródigo. Quando você entra na parábola do filho pródigo, nós temos três aspectos aqui, mas muito interessantes. quando se trata de pessoa de perdoar. Então, quando o moço foi embora, o pai pegou a sua parte da herança, deu ao filho. O filho foi embora, o mais novo. O pai o perdoou quando ele foi embora. Grava isso aqui. O filho mais velho ficou revoltado quando o irmão mais novo foi embora. Certo? Ele ficou, o mais novo foi embora. Ele se revoltou. Ele revoltou e o pai perdoou. O filho mais novo foi embora perdoado. Quando o filho mais novo, vamos deixar o acontecimento que aconteceu lá, tudo o que aconteceu que você sabe. O retorno do filho pródigo, a vitória do filho pródigo, tá? Foi a oportunidade do filho mais velho expor para fora a raiva, o ódio que ele ficou quando o irmão foi. Por que que não ele não se alegrou com o retorno, com o sucesso que voltou são e salvo? Porque ele estava magoado, ferido. E não enxergou a bênção da casa do pai. Ele não deu conta de ver as bênçãos que ele tinha e que ele podia desfrutar. Assim são pessoas, elas estão dentro de uma igreja, elas professam uma fé, mas elas não desfrutam das bênçãos que Deus tem, não desfrutam do ministério, não desfrutam da confiança, não desfrutam da sensatez, da lucidez, nem de si próprio. Por quê? Porque elas são magoadas. O filho volta, o pai se alegra, faz uma festa e o filho mais velho não aceita porque ele estava magoado. Tendo mago no coração, levanta-se agora julgamento. Julgamento, vou repetir, eu vou julgar você pela minha pessoa. Julgamento é o de ser que você fez o que eu não vi você fazer. Mas eu estou julgando o que você fez por que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Isso é julgamento. Quando o filho chegou, o mais velho estava chegando da roça e então escutou a festa, ele perguntou a um dos moços da casa que é esse barulho, disse o moço, teu irmão voltou, teu pai matou novilho cevado e está havendo uma grande festa porque ele voltou são e salvo. ele não aceitou aquilo porque ele fez um julgamento do irmão, ele não encontrou com o irmão, ele não tinha conversado com o irmão, ele nem chegou na festa e ele disse assim, como que meu pai fez isso? O pai foi de encontro com ele, disse não, o senhor, eu estou com o senhor, nunca transgredi nenhum mandamento, mentira, isso é o que fazem os magoados, os decepcionados consigo mesmos, eles se auto vindicam como o que tem feito o melhor, quando na verdade não fez nada, eu nunca transgredi um mandamento, aí ele lança ao pai uma inverdade, uma inverdade, ele lança ao seu pai algo que não era verdade, ele disse assim, eu estou aqui, nunca transgredi e o senhor nunca me deu um cabrito, olha o que é um coração cheio de mágoa, sempre ele está justificando, sempre ele está dizendo que ele é vítima, ele é vítima, ele é vítima, ele é vítima, e nunca me deu um cabrito para me festejar com meus amigos, o pai disse assim, filho, tudo que tem aqui é seu, você vive aqui, olha, olha, abriu um horizonte, você não desfruta, porque você não quer, porque você é magoado, você é ferido, você está com o coração estragado, você está exigindo do irmão o que você não tem, o que você não é, você está exigindo do seu vizinho, você está exigindo do seu cônjuge, você está exigindo do seu filho, você está exigindo da sua filha, você está exigindo do seu pastor, você está exigindo do seu membro, você está exigindo de alguém que você não tem, E aí outros tem e dá E você não tem para dar, você frustra Você precisa do novo nascimento Precisa do novo nascimento Você tem tudo aqui Porém, você não quer Você mora aqui Tudo é seu Aí ele lança o julgamento Ele faz um julgamento Dizendo assim Ele foi e gastou tudo Com as prostitutas Com as meretrizes Quem que falou para ele que o moço A Bíblia não diz que ele gastou Com a prostituta Lucas escreveu A Bíblia diz assim Que ele gastou dissolutamente Não diz que foi com as prostitutas Gastou dissolutamente Pode incluir também Dissolutamente Ele julgou o irmão Que o irmão gastou o dinheiro Que levou com as prostitutas Por que ele fez esse julgamento do irmão? Porque se fosse ele Que estivesse ido Ele teria gasto com as prostitutas Julgamento é isso Quando você faz um julgamento de alguém Porque você faria aquilo No lugar daquela pessoa Não significa que aquela pessoa fez aquilo Então esse coração É um coração estragado É como um carro novo Sem motor Agora A medida Sou eu quem faço Não guarde ressentimento Não guarde ressentimento Esteja você livre Dessa lepra Do ressentimento A língua fala E o coração está cheio Não pode sair De um poço De água doce Água doce E água amarga Disse Jesus Portanto Porque se perdoardes Os homens Suas ofensas O Pai Celestial Também Perdoará As suas Ofensas Busque De Deus Um coração Perdoador Busque Um coração Perdoador Deus te abençoe Seu dia Sua semana Sua família Seu trabalho Sua vida Sua caminhada Seus negócios Esse é o desejo Do meu coração Para você No nome do Senhor Jesus Um abraço E até uma próxima